Coronel, boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Que abertura muito bem colocada. Importante dizer que a agressividade faz parte essencial do ser humano. Da natureza humana você precisa ter essa agressividade. Só que ela tem que ser controlada. Pois é. Porque senão ela se transforma justamente na violência. E a falta de controle já começa desde a família, a falta de alguns batentes sociais que sempre foram contenedores dessa agressividade. Hoje a criança desde nova não tem limite, o limite não é definido. Então desde muito jovem ela já começa a extravasar a sua agressividade e transforma em violência. Sejam joguinhos com um fundo descaracterizado, parece que é uma brincadeira, mas o lúdico, aquela brincadeira saudável ficou para outro plano. Está sendo enterrado da memória das pessoas. Bom, o senhor como psicólogo deve entender que essa colocação que eu fiz é algo que nós temos que perguntar para nós mesmos. Os pais têm que perguntar como é que está sendo o meu tratamento familiar com aquelas pessoas agressões em família, agressões a filhos, né? Aquele famoso tapim educacional. Será que realmente funciona? Eu vou até compartilhar uma coisa que aconteceu hoje comigo quando eu estava indo para a rádio no semáforo. Um negócio impressionante. Um cidadão com a sua moto passou ao meu lado, na verdade, e quase arrancou o meu retrovisor. E eu só fiz assim para ele, dentro do carro, né? Nem descia o vidro. Eu fiz assim, assustado. Falei, pô, ele ia arrancar o meu retrovisor. O cara voltou e fez assim, olha, desculpa, senhor. Eu falei, tá bom, ok, sem problemas. Mas cuidado, né? Sim. Porque... Inclusive com a integridade física dele, né? Com a integridade física. Você poderia ter se machucado. Ele virou para mim e falou, ah, é, eu já pedi desculpa se eu não estava... Então é o seguinte, o senhor vai e falou o que queria e o que não queria. Quer dizer, isso daí é uma realidade que nós vemos hoje nas grandes cidades. Eu estou citando um exemplo dentro de tantos que a gente vê. E é muito corriqueiro. E o que a gente pode fazer para a gente melhorar um pouco esse relacionamento? Dentro da própria pauta do programa, que é o papel da polícia, dentro dessa estrutura de segurança, O que acontece hoje? A função da polícia é muito bem definida e foi consagrada na Constituição de 88. Polícia ostensiva, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. O que é preservar? É algo que já existe, a premissa é que exista uma ordem pública, uma paz social e a polícia só é o contenedor daqueles pequenos deslizes que poderiam acontecer como as sociedades de 30, 40 anos tinham. Você não chamava a polícia absolutamente para nada. Nenhum pai de família chamava um policial para resolver um problema com a esposa, com o filho, com o vizinho, no trânsito. Olha que mudança social. E o papel da polícia continua sendo o mesmo. Só que o que acontece no dia a dia, ela é chamada para a restauração da ordem pública, para reequilibrar aquilo que você não deveria nem ter trazido à tona, ou seja, a falta de tolerância. Exatamente. Então você definiu na entrada, no início do programa, praticamente o grande problema que nós vivemos hoje. A polícia não vai resolver os problemas sociais porque ela nem tem essa função. Ninguém quer um policial militar interferindo no seu dia a dia. Mas a primeira pessoa que é lembrada no momento de desespero pelo 190, pela forma mais fácil, é o policial militar. E ele tem que resolver problemas que sequer ele foi preparado para isso, porque a função dele não seria essa. Ele não é um psicólogo, ele não é um profissional. Ele acaba convivendo diante da experiência, acaba tendo soluções, mas não deveria sequer ser chamado. Então o nosso problema está no nascedor, está na própria família. De cada dez solicitações ao Copom, sete são de cunhos sociais. Olha só que coisa. Duas, duas são trote e uma vira ocorrência. Olha que absurdo. Então a polícia militar é chamada por quê? Porque é a única instituição que você pode contar com ela 24 horas por dia, 365 dias por ano. O cidadão hoje, ele acredita ainda na polícia? Tanto acredita que recorre. Nós temos hoje uma média de 35 a 40 milhões de ligações ao Copom ano. Esse número daria mais de 9 mil ligações por hora. É uma coisa, sim, absurda. Ou seja, a polícia militar é lembrada, mas é lembrada para realizar um papel que não é dela. É lembrada para ser interventora de uma relação social que não deu certo naquele momento. Porque quando o policial chega para tomar uma decisão e deliberar, muda todo o contexto. Porque aí aquela agressividade que se transformou em violência cessa pela presença da polícia e aí não se quer mais nada. Nem quem chamou, nem quem seria o autor querem a destinação que tem que ser dada, que é o encaminhamento para o distrito policial. Então você tem todo um desgaste, você tem toda uma mobilização para uma situação que não deveria estar acontecendo. E o crime que está acontecendo eventualmente tem um retardo, uma demora para o atendimento, justamente porque aqueles policiais estão envolvidos numa questão social. É isso que eu ia falar. E não só em questões sociais, em outras questões também que a própria estrutura, vamos dizer assim, de governo pede. Ah, você tem que fazer. Tem tantas coisas que a gente vê policiais exercendo funções e a gente sabe que eles são mandados a fazer isso e que não é a função do policial. Deveria-se ter um outro formato, uma maneira de se liberar esses policiais para se fazer as funções que realmente são chamadas à sociedade, não é isso, coronel? A partir do momento que você tem definido qual é a função específica pela presença do policial, ostensivamente, que seja inibida a ação criminosa. E que ele possa preservar a ordem pública justamente com esse contexto. O uniforme, o respeito, as viaturas, toda uma infraestrutura para restabelecer imediatamente a ordem interrompida. Agora, como a demanda de problemas está em uma velocidade muito maior, as pessoas estão se conflitando, porque você viu, hoje você fez um comentário, uma coisa simples. Um esbarrão que poderia ter parado ali, que não teve repercussão nenhuma, de repente poderia ter ensejado, se você não tivesse a paciência, ensejado uma agressividade ali. Se fosse o contrário, se eu tivesse pego o motoqueiro, no caso, vamos imaginar que tivesse acontecido um acidente ao contrário, ia aparecer 12 motoqueiros ali. E não estou dizendo que estão certos, errados, não é essa análise que eu estou fazendo aqui, mas a análise da tolerância, as pessoas não têm mais tolerância a nada. Coronel, aguarda só um minutinho, tem uma pergunta que eu já separei aqui, você que está nos acompanhando, por favor, O Daiane, coloca aqui pra gente o nosso WhatsApp, por favor, olha, 95033-6870, esse é o número que está aqui em cima da minha mesa, e eu vou fazer sua pergunta ao Coronel. Nós estamos ao vivo, 8 horas, 36 minutos, faça sua pergunta e participe, eu volto já. Olha, Coronel, tem uma pergunta que eu separei aqui, antes da nossa pausa aqui, que eu achei super interessante. Boa noite, Fábio, meu nome é Maurílio, e a minha pergunta é a seguinte, os policiais que estão em atividade hoje no Brasil, estão preparados psicologicamente para lidar com essa sociedade que o senhor está falando, Coronel? Ou seja, uma sociedade que está descontrolada? Então, na realidade, quando nós falamos se o policial está preparado, ele recebe uma preparação, é um cidadão, dentro desse contexto, e ele toma uma decisão, eu quero ser uma pessoa diferente, porque é um profissional que assume, é a única profissão que você assume o compromisso de dar a própria vida em prol de alguém que você não conhece, é a única profissão. Então, já é uma decisão difícil. Quando se toma uma decisão, você tem que fazer uma preparação interior. Então, essa preparação anterior é fundamental. Claro que existe um curso de formação, existem modalidades específicas para que essa pessoa comece a ver o mundo diferente, comece a absorver determinadas funções que ele sequer foi programado. Agora, só a experiência, só o dia a dia é que vai consolidar esse comportamento. Nós temos uma sociedade organizada. É bom que se diga que se não fosse as polícias, nós não teríamos sequer essa sociedade que nós estamos falando. Existem contenções, sim. O problema que nós colocamos é que não deveria ser o policial essa primeira contenção. O policial deveria ser a última participação, o último recurso. Como ele está sendo o primeiro, qualquer desavença familiar, briga de família, briga numa festa, qualquer coisa vira caso de polícia, todas as pessoas começam a se comover. Para já chamar a polícia de imediato, esse policial é chamado no momento que ele não deveria estar participando. Por quê? Porque ele está interferindo numa relação naquele momento. Como eu falei, são relações pessoais. Agora, ele vai. Grande parte, o que acontece? Resolve no local. Por quê? Porque as pessoas voltam à calma, ao raciocínio, sai da emoção. E o policial, na realidade, qual é o papel que ele exerceu? Simplesmente da presença física dele. Agora, quem é que está preparado? Nosso professor está preparado para suprir o que os pais não estão fazendo em casa? Não. Quem é que está faltando nessa base? E nós sabemos que qualquer sociedade depende de uma base, de uma sustentação, que é a célula máter, que é a família. O filho está respeitando o pátrio poder da mãe ou do pai? Nós estamos conseguindo delimitar, dar limites para as nossas gerações? Então, se nós não estamos exercendo esses papéis, não dá para colocar para qualquer ser humano uma responsabilidade para a qual ninguém foi preparado. Eu vou ampliar um pouquinho essa nossa conversa. Tem muita gente escrevendo aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E muitas pessoas querendo que eu faça essa pergunta, que, aliás, estava na nossa pauta e também faz parte dos telespectadores que estão pedindo aqui. Sobre a questão do que aconteceu lá no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. No caso, nós vimos a participação dos policiais e vimos também a participação da questão do agente penitenciário. Como é que você vê essa situação que nós vivenciamos nesse início de ano? De extrema violência, de, me pareceu, uma falta de preparo para uma contenção sem ter uma violência tão agressiva. e agora essa reação, não só parte da sociedade, mas também das autoridades que parece que estão absolutamente perdidas no meio dessa situação. O senhor vê que há uma exaustão nessa relação, no caso das penitenciárias nacionais? Nós vivemos um processo que ele tem sido silenciado, aí sim, por incompetência, dos responsáveis pela gestão dos nossos, não só dos presídios, do nosso dia a dia, dos ditames sociais. O presídio é mais um. Se nós partimos da premissa de que a escola, que a educação está relegada, que a segurança, de uma forma geral, está relegada, que a saúde está relegada, não seriam os presídios que estariam numa condição diferente. Nós vivemos uma realidade, em dez anos, de 2004 a 2014, houve um aumento, um crescimento da população brasileira de 36%. Dez anos, um crescimento razoável. A população carcerária aumentou 400%. É uma questão que deveria, já justificaria fazer um tratado, fazer um chamamento da sociedade, dos responsáveis por tudo, porque é alguma coisa fora da curva. Fora da curva. E por que isso acontece? Se você fizer uma pesquisa agora, uma consulta com os nossos telespectadores, o que você sugere para que a segurança seja realmente, a sensação de segurança seja sentida pelas pessoas? Polícia na rua, eu estou falando exatamente polícia, né? Policial na rua e bandido preso. Essas duas colunas têm sido exaltadas, inclusive, pelos pseudoespecialistas em segurança. Agora, veja bem, a polícia está na rua, prende, prende muito, e a justiça mantém esse preso. Por isso que o crescimento da população carcerária. Agora, nós estamos só na ponta do iceberg. Nós, só em 2014, entraram e saíram do sistema um milhão de pessoas. Meu Deus do céu. Um milhão de pessoas. Nós temos hoje 563 mil mandados de prisão expedidos. Nós temos 622 mil presos. Isso aí é de 2014. Como existe um crescimento definido pelo próprio DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, de um crescimento de 7% no número de prisões, nós estamos beirando 700 mil presos no sistema, mais 150 mil presos domiciliares. Ainda tem esse detalhe. Nós temos muitos presos em domicílio por falta de uma unidade específica para que ele possa cumprir a pena. Então, o problema é muito maior. Se fossem cumpridos todos os mandados, mesmo que alguns desses tenham repetido na sua autoria, nós estaríamos falando em mais de um bilhão de presos. só os Estados Unidos da América, que tem uma população carcerária de 2 milhões e 200 mil. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e tem 400 mil presos. Então, essa é a realidade. Agora, se a população quer o bandido preso e polícia na rua, a polícia na rua prende. São 150 mil flagrantes só no Estado de São Paulo, feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje nós temos, foi criado a questão de um ano, dois anos, as audiências de custódia para que o preso em flagrante seja levado ao juiz imediatamente. Para que o juiz decida se ele vai permanecer preso, se vai ser relaxado o flagrante, se faltou algum componente, ou se vai dar uma liberdade provisória, o caso não é tão grave para que ele não permaneça preso. 40% de todos que são levados ao juiz são liberados. Aí vem aquele questionamento. A polícia prende, a justiça solta. E como é que nós resolvemos o problema? Se a justiça não solta esses casos que não deveriam realmente ficar presos, por quê? Porque você coloca uma pessoa que cometeu um crime menos grave com uma que cometeu um crime muito grave, ele vai ser cooptado pelas facções. Mas o que nós estamos fazendo? Quanto mais pessoas nós jogamos no sistema, mais as facções agradecem. Nós temos 25 facções no Brasil, fala-se muito no PCC, no PV, agora no FDN, a Família do Norte, mas são 25 facções que estão dominando toda essa estrutura. Terrível isso. E como, o que está faltando? Poxa, como é que entra arma, como é que entra droga, como é que entra celular? Corrupção. É o ser humano. Quando nós foi perguntado, e muito bem perguntado, o policial está preparado, é dessa população que nós somos, da nossa população, que sai esse servidor que trabalha no sistema presidiário, prisional. Nós temos, infelizmente, uma contaminação, uma perda de valores muito grande, que contaminou o judiciário, o legislativo e o executivo. As pessoas que nós deveríamos ter como parâmetro dessa regularidade de uma estrutura mais reta, acabam dando os maus exemplos. Nós temos vários aí. Além dessa questão que você está colocando a respeito da corrupção, aliás, muito bem colocada, também existe aquela questão em que o policial está na rua, exercendo a sua função. De repente, ele percebe que ele não tem armamento, que ele não tem efetivo, que ele está sozinho, ele fala assim, olha, eu vou morrer, eu tenho que me virar. E aí ele passa a se tornar mais violento numa situação que muitas vezes se apresenta de menor montante. Por exemplo, uma pessoa mais mal encarada, ele inverte aquela situação e acaba usando de violência inconscientemente. É uma situação? É uma possibilidade. O estresse de qualquer profissão, de qualquer atividade, faz com que o ser humano, ele tenha reações diferentes do seu comportamento normal, ou daquele comportamento que ele deveria ter. Pode ser um médico, pode ser um professor, os professores estão num grau de estresse absurdo, os bancários, os profissionais de empresta, todo mundo meio estressado ou muito estressado. O policial é um ser humano, ele convive com uma atividade estressante. Agora, imagine, nós temos mais de 100 mil policiais no serviço ativo da Polícia Militar em São Paulo. Falo em São Paulo porque nós estamos em São Paulo e é o que eu conheço bem nitidamente, mas você pode projetar para o resto do país. Quantas ocorrências são atendidas por ano? Milhões de ocorrências. Quantas existiu um excesso, eventualmente um excesso exercido por um desses profissionais? Poucas, tanto que chama a atenção. São poucas. Se você pegar no universo de milhões, duas, três, quatro, como envolve segurança, como envolve a vida das pessoas, o impacto é grande. Agora, nós temos 300 mil erros médicos no Brasil todo ano que passam despercebidos. Puxa vida, um erro médico que leva à morte. Por que não se questiona a medicina ou a classe médica diante disso? Porque está distante. Agora, o policial é visível, o policial está com a farda, o policial está identificado, o policial é fácil de se identificar. E quando um profissional ou uma pessoa, um mal profissional, ele faz alguma coisa que foge daquilo que é exigido, toda a polícia é maculada. Você generaliza. A polícia militar não está preparada. Mentira. A polícia militar está muito bem preparada. Por isso, nós temos uma sociedade ainda organizada. Agora, que precisa, desde a base, a educação... Não há... Olha, você veja na questão de segurança. 75% das pessoas que estão no sistema prisional têm nível baixo de escolaridade. Puxa vida, se nós temos essa realidade, se você consegue reverter a realidade da educação, você já poderia minimizar absurdamente essa realidade que nós estamos. Mas a educação é relegada a algum plano, nem terceiro, nem quarto, nem sequi-plano hoje. O que é organização social? Nós temos que imaginar que nós temos um êxodo rural absurdo da década de 60 até hoje. Nós tínhamos, na década de 60, 17% de concentração nas regiões urbanas. Hoje, nós temos 90%. Saiu todo mundo de lá. Uma coisa que eu noto também é que a questão toda, a gente percebe que há um relaxamento também por parte do poder. A gente vê, por exemplo, esse indulto de final de ano aqui, absurdo. Se coloca todo mundo na rua. Quer dizer, você não tem estrutura dentro das penitenciárias e não tem estrutura fora. Fábio, esse é o grande dilema. Se você mantém esses presos, olha só, ter uma população carcerária grande não representa segurança na rua. Tá. Então, quando você tem uma pessoa, vamos imaginar, dentro desse quadro que nós temos hoje, 40% dessas pessoas que estão no sistema prisional, eles não foram sequer condenados em primeira instância. Eles são provisórios. Desses, existe uma projeção de que 40% desses vão ser simplesmente, eles vão ser absolvidos. Ou seja, são pessoas que sequer deveriam estar presas. Agora, ele está preso. Como é que a sociedade recepciona essa pessoa que veio do sistema prisional por qualquer motivo? Olha, eu acabei de sair do sistema prisional, queria arrumar um emprego. Se para a pessoa ali que está trabalhando, que não tem nada, ficha limpa, é difícil arrumar emprego, o que ele vai fazer? Então, nós estamos preparando, nós estamos entregando a nossa população por falta dessa estrutura. Nós estamos trabalhando, nós estamos falando da consequência, sem ir na causa. Só vai ampliar. Não pode jogar as pessoas na rua. Na realidade, tem que ter uma progressão, as pessoas não podem ficar presas. Bom, eu vi ontem, se não me falha a memória, foi no Fantástico mesmo, não é? Eu vi aquela questão de que, por exemplo, eles não respeitam nem o horário de volta, quem é semi-aberto, regime semi-aberto. Não tem controle. Não existe controle. Não tem controle, não tem controle. Na realidade, se dentro do presídio, sabe de onde saiu a ordem para que essa matança toda no Amazonas acontecesse? De um local, no Mato Grosso do Sul, que é um presídio federal de altíssima segurança, em que nada pode dar errado. A pessoa presa no sistema, nesse sistema, fica 22 horas dentro da cela, duas horas para tomar sol. As lideranças estão lá. Como é que saiu essa ordem? Vem a corrupção. Alguém falhou intencionalmente, mal intencionalmente, para que essa ordem ou essa comunicação chegasse e tudo isso acontecesse. Então, os presos, grande parte dos presos não tem culpa alguma. 28% das pessoas que estão no sistema são por questão de tráfico de drogas. Tá. 10% por homicídio. 10% por homicídio. Agora, olha que situação. 60 mil pessoas são assassinadas todo ano no Brasil. Quantos autores? Pode ser que não seja 60 mil, mas muitos autores. Hoje, nós temos 8% dos processos de homicídio chegam, aliás, as ocorrências de homicídio chegam a virar um processo. Metade delas chega a uma sentença condenatória, ou seja, 4% e só 2% vão cumprir pena. Então, imagine se todas as pessoas que cometessem o homicídio estivessem no sistema, olha essa realidade. Nos Estados Unidos, esses índices são de 65%, ou seja, 65% dos casos resolvidos e as pessoas presas. E no Reino Unido, 90%. Se as nossas polícias tivessem esse potencial, essa capacidade de tomar esse tipo de providência, aí nós estaríamos com a mesma população americana, população carcerária americana. Então, nós estamos hoje, não adianta ficar criando, construindo presídio. É, tem que criar e construir escolas. Agora, escola, alternativa para os jovens, isso aí é fundamento. E se não partir para isso, nós só vamos colocar números aqui em todas as oportunidades e falando sempre da violência cada vez maior. Coronel, sei da sua agenda e sei que é complicado o senhor vir aqui no programa, mas quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade.